O que é o Mato Grosso do Sul? E nós estamos fazendo então este registro histórico para as pessoas gratas da nossa sociedade, da administração, da política e diversos setores culturais, sociais para formar então uma ideia e registro histórico para o nosso Estado. Eu queria apresentar para todos os telespectadores a nossa queridíssima Dona Maria Aparecida Pedrocian. Boa tarde, Maria Aparecida. Boa tarde. Com a sua palavra, para a sua apresentação e a sua saudação ao Somato Grossense, que a senhora tanto ama. Aos espectadores do Estado, meu boa tarde, principalmente aqueles nossos amigos íntimos ou não, que tanto conviveram conosco nesses anos todos passados, o abraço a vocês de Pedro Pedrocian, que está acamado, mas que os ama muito. O meu boa tarde, sincero a todos vocês. Mas a senhora é uma memória viva de tudo o que aconteceu, mas eu queria primeiro que a senhora falasse aos nossos telespectadores, que devem estar todos neste momento surpresos com a sua presença, mas que a senhora explicasse como que foi ser esposa de um político nessas épocas atuais que nós estamos vivendo. Eu quero dizer a vocês uma coisa, um segredo que vocês nunca puderam imaginar. Eu fiquei órfão aos 10 anos de idade e aos 10 anos de idade posso dizer a você que eu cheguei hoje aos 84 anos de idade bem vividos. Nunca passei fome, nunca passei frio, nunca morei na rua e isso eu agradeço ao bom Deus, que foi o bom anjo da guarda, além das boas, das pessoas boas que eu encontrei na vida. Uma delas foi Pedro Pedrocian, que há 60 anos construímos juntos uma família linda, maravilhosa, filhos sadios, inteligentes e construímos juntos esse estado que hoje você pisa e não sabe que talvez aonde você está pisando é uma implantação de uma obra ou de um presente de Pedro Pedrocian para os matogrossenses, tanto do norte como do sul. Nós chegamos nesse estado com uma arrecadação de 14 milhões. Com 14 milhões, Pedro Pedrocian tinha que fazer milagre para poder administrar esse estado. Viemos de Bauru, da diretoria de uma ferrovia no noroeste do Brasil, aonde ele se saiu tão vitorioso que foi procurado para ser o futuro governador de Mato Grosso do Sul. Para a sorte de vocês, nós juntos conseguimos fazer desse estado, e eu vou falar bem devagar para vocês, para vocês entenderem como que foi difícil, mas com muito amor que Pedro Pedro Pedrocian pôde fazer, desse estado que arrecadava 14 milhões por mês. A mesma arrecadação de Campinas, no estado que é hoje uma arrecadação duplicada, e um lugar onde todo sul-mato-grossense ou o mato-grossense do norte não tem mais vergonha de dizer que mora aqui. Hoje nós temos tudo, toda a infraestrutura que um estado tem. E essa infraestrutura foi sim, com muito amor, com muita dedicação, pelo meu marido Pedro Pedrocian. Ele implantou nesse estado toda a infraestrutura capaz de fazer o desenvolvimento que é hoje esse estado. Sem as universidades, nós não teríamos nenhum tipo de cultura. Nossos dentistas, nossos advogados, nossos médicos, todos que saíram, estão aí lançando as culturas aprendidas ali dentro. Nossas estradas, aquelas que implantaram todo o desenvolvimento das terras abandonadas dos dois estados, e que caminhões iam e voltavam trazendo, levando e trazendo riquezas, fizeram o desenvolvimento de vários distritos, de vários lugares que eram abandonados. A saúde, isso não podemos negar. Se houve uma revolução nesse estado, foi uma revolução feita por Pedro Pedrocian na saúde, onde ele implantou mais de 15 hospitais, onde ele tinha um sonho, deixou de realizar o maior sonho dele, que era fazer do Hospital Rosa Pedrocian uma pequena amostra do que é o Alberto Einstein de São Paulo ou o Sírio-Libanês. Esse sonho foi cortado porque, infelizmente, vocês resolveram votar o Zeca. E na saúde, na saúde, não devemos nada a nenhum estado. Temos infraestrutura. O que falta é o arroz e feijão de todo dia. O cotidiano que este deve ser posto para todos os governantes que aqui entram. Quando um governante exerce com sabedoria o seu cargo, ele sabe que ele não tem que pensar que não pode botar azeitona na empada do outro que saiu. Ele tem um hospital para administrar, ele tem que fazê-lo porque ele é passageiro. Mas o povo vai ficar e vai sentir falta daquilo que ele deixou de fazer, porque ele teve ou inveja ou não teve capacidade de botar aquele hospital para funcionar como devia. Todas as áreas que foram abandonadas pelos governadores que sucederam, Pedro e Pedrocian, atrasaram esse estado em mais de 50 anos. Infelizmente, na educação, este ponto se sobrepôs a todos. Porque quando você faz educação, é muito difícil voltar atrás. A própria população impulsiona o desenvolvimento do estado. Foi o que aconteceu com as universidades aqui em Mato Grosso. Esses doutores que de lá saíram estão implantando até hoje aquela cultura. Educação se faz assim, se faz a educação e deixa o desenvolvimento vir naturalmente. Pois todo mundo sabe que quando se faz educação, o retorno é imediato. Hoje, depois de 50 anos, nós vemos um estado que era uma currutela, ser chamado de um estado modelo. Até nossos artistas hoje estão aparecendo, como Luan Santana e outros mais. Porque o estado cresceu, porque o povo desenvolveu, porque o dinheiro chegou, o desenvolvimento. Cada vez, ninguém consegue mais atrapalhar o desenvolvimento. E isso, graças a Deus, eu fiz junto com Pedro Pedrosiano, na área social. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, para a gente poder continuar, então, falando sobre essa grande história que é presente entre nós, que é Dona Maria Aparecida, que está aqui junto conosco, neste momento, trazendo esse seu depoimento. E é um depoimento histórico, porque vai ficar marcado para um livro digital que está sendo preparado sobre as personalidades do estado. Então, no próximo bloco, Dona Maria Aparecida, nós voltaremos novamente a continuar essa saga de trabalho que ficou registrado no estado pela senhora e pelo seu esposo, Pedro Pedrosiano. Vamos, neste nosso segundo bloco, em que estamos fazendo essa entrevista, esse registro histórico, que é mais um depoimento da nossa queridíssima Dona Maria Aparecida, Pedro Oceã, que tem a sua história toda registrada como um dos ícones das mulheres do estado. Mas eu gostaria que a senhora também falasse para nós de que Pedro Pedrosiano, para Campo Grande, ele se tornou, e agora nós vamos completar o aniversário de Campo Grande, né? Então, essa sua entrevista me parece ser um presente para Campo Grande, Campo Grande de viver novamente, com saúde, que está aqui conosco, dando seu depoimento, e que o senhor falasse sobre a grande obra que Pedro Pedrosiano fez para Campo Grande em todos os setores que estão registrados. Eu gostaria com a sua palavra. Aqui em Campo Grande, o Pedro amou muito essa terra, ama muito essa terra. E ele queria fazer de Campo Grande uma grande capital. Então, ele tinha que pôr aqui em Campo Grande toda a infraestrutura de uma capital. Essa capital teria que ter um grande teatro que não tinha, tinha que ter uma sede do governo que não tinha. Esse Campo Grande tinha que ter as saídas de todas as cidades, de São Paulo, Cuiabá, Três Lagoas, Rochedinho, essas saídas tinham que mostrar que quando as pessoas chegassem aqui, ia encontrar uma capital. Os hospitais eram necessários para que as pessoas que aqui convivessem, que aqui resolvessem morar, tivessem infraestrutura para poder sobreviver quando ficassem doentes. Então, ele ajudou e foi o grande mentor da verba que fez construir a Santa Casa de Misericórdia. O nome dele está ali na frente da casa assinalando o grande feito que ele fez. O hospital da universidade que trouxe a primeira bomba de cobalto capaz de curar câncer aqui em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul foi Pedro Pedro Ocian que fez. Além da universidade trazer cursos para engenheiros, advogados, médicos, dentistas que trouxeram a cultura para todo o estado não só para Campo Grande e que deram o brilho de que essa sociedade é uma sociedade que era inteligente e que tinha cultura. Então, nós trouxemos Pedro Ocian trouxe para cá também as estradas que ligavam Campo Grande aqueles longínquos territórios abandonados aonde Campo Grande pudesse transportar suas riquezas e voltar trazendo a riqueza que se veste naquele lugarejo para cá. Essa... eu conto um fato que aconteceu em Mundo Novo quando eu, como primeira dama, recebi a senhora do prefeito de Mundo Novo e ela se queixou que em Mundo Novo não tinha emprego não tinha como arrumar dinheiro para as pessoas que as famílias estavam passando fome. Eu disse a essa senhora espere um pouco espere a estrada passar porque depois que a estrada passar o desenvolvimento de Mundo Novo será outro. Depois de um certo tempo da estrada chegar a Mundo Novo Mundo Novo cresceu e a população de Mundo Novo esqueceu que Pedro Pedro Ocian deu emprego e cidadania a todos eles quando ele foi candidato. Mundo Novo não votou no Pedro Pedro Ocian. Mas essas coisas e outras coisas são muito comuns. Pedro Pedro Ocian deu a Campo Grande ao Estado tudo que o Estado tem. Tudo que um mato-grossense hoje pisa se ele prestar atenção ele está pisando onde Pedro Pedro Ocian construiu. No entanto quando ele foi candidato negaram-lhe o voto e deixaram de votar naquele candidato certo para votar no incerto. Hoje o povo sofre. Eu sei que esse sofrimento que todo o Brasil está passando poderia ser evitado se o povo aprendesse um pouco mais o que é votar o que é escolher um bom candidato. Então o certo trocaram o certo pelo duvidoso e infelizmente o Estado atrasou mais de 50 anos. Mas nós vamos tocar em frente e tanto o Brasil como vocês que estão me ouvindo hoje devem saber o que aconteceu. Por que que Pedro Pedro Ocian perdeu a eleição? Ele mesmo naquele tempo sabia mas quando as pessoas perguntavam para ele o que aconteceu ele dizia é que o outro teve mais voto que eu. mas não era é porque tinha uma lava-jato atrás. Então infelizmente contra esse tipo de política não há nenhum candidato que vença a eleição porque o dinheiro compra a consciência das pessoas. Falou mais alto no caso mas dona Maria Aparecida agora nós vamos encerrar esse segundo bloco que nós estamos fazendo um fato histórico trazer a dona Maria Aparecida Pedro Ocian essa mãe de toda essa população porque ela pode sim ser considerada uma mãe que ela naquele momento ela registrou e o povo nunca vai te esquecer da mãe Aparecida nós voltaremos daqui a pouquinho. Neste momento nós vamos voltando com o programa Personalidades estou trazendo hoje a dona Maria Aparecida Pedro Ocian e ela no primeiro e segundo bloco ela abriu sua coração falando sobre o governo do seu esposo grande governo de Pedro Ocian e agora então para o terceiro bloco e o último bloco nós também temos alimentação mas eu gostaria que nesse momento dona Maria Aparecida nós registrasse aqui através de um depoimento seu é o trabalho social que esteve sempre sobre a sua responsabilidade no âmbito do Estado e que fez da senhora um exemplo de primeira dama que não existe mais essa situação de primeira dama do Estado do município em que a primeira dama ela se dedicava integralmente o seu dia deixando sua família seu lar para se dedicar exclusivamente à área mais carente do Estado por isso que quando eu falei mãe de todos do Mato Grosso eu estava lembrando mais ou menos nesse sentido da pessoa que sente o problema social e abraça e resolve e a senhora fez então é nesse sentido que eu queria lembrar a senhora do problema do padrão que a senhora falasse e falasse sobre a Santa Casa de Campo Grande e as entidades e a parte da juventude que recebeu começando pelo Morinão a Torre do Ayrton Senna Jacques Saluz e tantas outras partes é nesse sentido que eu deixo a senhora à vontade as obras não são completas se não existe essa parte social que é o complemento total de uma gestação e Pedro Pedrocian sabia que deixando a meu cargo e a minha sabedoria iria procurar os lugares certos onde eu deveria fazer uma obra social então ele lançando os conjuntos habitacionais que eram mais de 30 ao todo no estado inteiro ele tinha que colocar nesse conjunto toda a obra social necessária aí eu dizia para ele Pedro ia quer creche você não vai fazer então os conjuntos habitacionais os bairros abandonados na periferia de Campo Grande e na periferia de Corumbá na periferia Dourados todos receberam creches feitas na época de Pedro Pedrocian lançadas por mim quando nós vivíamos naquela época mais ou menos uma situação de caristia como hoje aonde a inflação era muito alta e o alimento muito caro eu tive a ideia então de levar a comida para as prateleiras das pessoas que necessitavam e daí surgiu o panelão aonde botava nas prateleiras dos mais pobres o arroz o feijão o macarrão o leite a parte de higiene tudo o que o pobre precisava e o remédio era distribuído gratuitamente também pelo Promossul aonde eu comandava então o pobre era assistido na sua parte de alimentação de doença nos hospitais em todos os lugares aonde ele precisava procurar o governo estava ali a Santa Casa recebia de graça toda a alimentação de toda a população que entrava ali então o panelão supria os hospitais supria a população toda e as creches dava o abrigo necessário para as crianças que tinham que fazer as primeiras as primeiras as primeiras as primeiras as primeiras as vezes a palavra me fala os primeiros acontecimentos da vida e de lá saíram crianças com muito mais inteligente para enfrentar o pré-primário ou o primário nas escolas quantos aos hospitais eu estava sempre ao lado de Pedro Pedrocian para que ele não esquecesse aí nasceu o Alfredo Abrão aonde os doentes tinham necessidade de se tratar aqui em Campo Grande porque eram poucos que tinham condições de viajar para São Paulo então aí foi Pedro Pedrocian junto comigo lançamos o hospital do câncer mas dona Maria parceira para encerrar a nossa entrevista de hoje que vai ser histórica eu já disse porque nós estamos trazendo a senhora para fazer esse depoimento e que isto eu já disse que sirva assim como um presente para Campo Grande no momento que está completando o seu aniversário hoje é 26 de agosto Campo Grande então hoje é uma cidade capital com tanta benfeitoria tantas coisas bonitas que nós temos quando eu disse o Morinão porque assim em termos de obra é a maior obra que nós temos aqui mesmo que foi construída há 50 anos por Dr. Pedro a Universidade Federal também o Parque dos Poderes nem se fala para as Nações Indígenas e isso para falar algumas para não chegar depois até no Hospital do Trauma que ficou aí tanto tempo parado mas praticamente a obra é dele uma rodoviária modelo que ia ser para Campo Grande quando Cabreúva infelizmente até hoje é um embermático ali mas todos os acessos que nós temos as entradas de Campo Grande todas maravilhosamente iluminadas todas urbanizadas tudo foi um trabalho dele então eu com todo o carinho que eu posso ter meu coração de agradecimento eu agradeço em nome de Campo Grande eu agradeço ao seu trabalho e ao trabalho do Dr. Pedro do Oceano eu estou falando sobre a senhora porque a senhora é neste momento a personalidade que nós gostaríamos que marcasse também porque o homem sem a mulher exatamente a mulher é o cumprimento desse trabalho social que ele fez e a senhora foi essa pessoa que representou essa área social portanto para sua despedida não deixo as palavras para a senhora agradecer e dar esse cumprimento pelo aniversário de Campo Grande rapidamente para nós encerrar o programa em nome de Pedro Pedro Oceano eu quero agradecer por ter entrado na sua casa e poder ter conversado com vocês por esses minutos e quero dizer a vocês que tenha confiança no Brasil que o nosso povo é um povo aguerrido lutador e como diz a bandeira ele não o nosso hino ele não foge a luta nós vamos vencer essa porém preste atenção saiba votar vocês erraram no passado não pode errar mais agora havemos que votar num homem que vai consertar esse país e vai dar a vocês tudo o que vocês precisam e merecem muito obrigado para todos e nesse momento então Ana Maria Precisa despedindo da senhora mandando um abraço carinhoso a doutor Pedro seus filhos a sua família dizer que Campo Grande Mato Grosso do Sul os abraça muito obrigado a Maria Precisa muito obrigado aos nossos telespectadores estaremos sempre aqui com novas personalidades muito obrigado muito obrigado Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul